Música Pra você, meu amigo, como foi vivenciar essa quaresma? Como foi pra você viver essa Semana Santa, no isolamento da sua casa? Neste ano, a Páscoa 2020 chega de modo diferente. De forma surpreendente e inimaginável. Quem poderia imaginar uma situação como essa? Não tivemos o Lava Pés com a comunidade reunida. Não rezamos juntos a Via Sacra. Nós, jovens, gostaríamos tanto de ter realizado o Teatro da Paixão de Cristo. Nem cantamos juntos o Aleluia da Páscoa. Nossas igrejas vazias. Não houve celebrações solenes. Foi tão estranho não poder nos encontrar nesses momentos mais fortes da nossa fé. Mas nunca vivenciamos tanto o cuidado e a compaixão pelo outro. E o mandamento do amor ao próximo virou regra entre nós. Música E nesse tempo de isolamento, o que nos fortaleceu foi a oração. Transformamos nossas casas em verdadeiras igrejas domésticas. E como os primeiros cristãos, a fé falou mais alto que o rito. Arrumamos tempo para nossas famílias. Tempo este que nem sabíamos que tínhamos. Nunca estivemos tão próximos. Bendita seja essa tecnologia. Que faz com que nos unamos com a igreja. Estamos nos reinventando na evangelização. Isso fica pra história, né? Acreditamos que essa é a Páscoa da transformação. Da doação. Do cuidado. Da solidariedade. E principalmente, da esperança. Mas, por que, meus queridos? Porque assim como os discípulos esperançaram a ressurreição do Cristo. Nós também temos a esperança que o mundo não seja mais o mesmo. Porque cremos na ressurreição. Cremos na vida que vence a morte. Cremos no Cristo que vive em cada um de nós. Mesmo com as igrejas fechadas, podemos fazer dessa Páscoa a melhor das nossas vidas. Basta que nós abramos o nosso coração. Estamos aprendendo a valorizar o que é essencial. O toque. O abraço. A importância de estarmos juntos. De celebrarmos juntos. Ir aos encontros do grupo de jovens. Tudo isso está fazendo uma falta. E nessa Páscoa, possamos reconhecer a grandeza do que é ter liberdade. A grandeza do que a fé nos proporciona. Essa é uma Páscoa inesquecível, meu querido irmão. Porque o amor está mais presente. Porque a oração está mais intensa. Porque o ser humano precisa de mais carinho. E a vida pede mais cuidado. Vamos ressuscitar nossa alegria de viver. Vamos ressuscitar nossos sonhos e projetos. Ele vive. E por que ele vive. Você e eu. Nós. Todos nós. Viveremos de novo. E unidos venceremos nosso medo. Afinal, Páscoa é passagem. É vida nova. Graças a ele, podemos nos reerguer. E temos a certeza de que todas as tribulações vão passar. Porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Que vive e está. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Que vivo e está. Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo e está.